É o canal É a dança mais difundida na região, se bem que seus participantes fazem tudo como se estivessem rezando. Sua origem, confirmada recentemente, não veio dos negros. Tem origem portuguesa e foi difundida pelos jesuítas com o propósito de fazer os negros abandonarem suas danças tribais. Assim, dentro de uma adoração religiosa, criou-se uma encenação da guerra entre mouros e cristãos. É formado por dois pelotões, dançando em duas fileiras, usando cores diferentes de fitas, representando os dois exércitos. Tem sempre o mestre e o contramestre, que puxam os versos que os outros integrantes repetem. É linha de melão, é de São Luão, é de cravão, é de rodão, de mazilicão. Em certo momento, eles dançam em roda e se misturam, representando o fim da peleja com a união dos dois exércitos. Os bastões lembram as espadas. Por isso, mesmo sendo em louvor a São Benedito e Nossa Senhora do Rosário, nunca entram na igreja dançando. São divididas em encenações de chegada, oferendas, preces, agradecimentos aos santos, terminando sempre com a reza em agradecimento aos alimentos oferecidos pelos festeiros. De acordo com o puxador, muda-se um pouco a toada de uma parte para a outra. Lá no céu tem um cruzeiro e toda tarde ele aparece, eu me lembro de Jesus e para ele eu rezo uma peça. Eu me lembro de Jesus e para ele eu rezo uma peça. Aquele santo cruzeiro ilumina o nosso Brasil, ilumina Nossa Senhora e com seu monto azul de anil. Ilumina Nossa Senhora e com seu monto azul de anil. Lá no céu tem um jardim, é o jardim de Santa Tereza. Lá no céu tem um jardim, é o jardim de Santa Tereza. Ele se santificou, mas tem poder para vir aqui. Ele se santificou, mas tem poder para vir aqui. Mas ele trabalhou na cidade de Piraí. Ele trabalhou na cidade de Piraí. Ele fez a sua escada, mas não é para nós subir. Ele fez a sua escada, mas não é para nós subir. Bailado popular que lembra um pouco a dança de Moçambique, mas com cadência musical e coreografia mais marcantes. O que é o jardim de Santa Tereza? Tem o mestre e o contramestre que puxam os versos quase sempre criados pelos integrantes. Retrata também a luta dos cristãos e mouros. E chegou até nós através dos jesuítas. Usada há muito tempo como conversão dos negros e dançada em homenagem a São Benedito e Nossa Senhora do Rosário, tornou-se a dança tradicional dos negros, que reverenciam a coroação do Recon. O que é o jardim de Santa Tereza? Uma manifestação rara na região acontece com frequência somente em São Luís do Paraitinga. Repete-se a história dos cristãos e mouros, só que sem música original, somente com acompanhamentos de fundo, mudando conforme o lugar. Montados em cavalos, os participantes formam o Exército Azul e o Exército Vermelho. Cada um, com um comandante, fazem a encenação teatral com diálogos entre os comandantes. E o resto vão encenando os acontecimentos. Um narrador vai contando a história, que dura pelo menos uma hora, quando acontecem as disputas entre os soldados, culminando com a morte de um mouro, que é ressuscitado pelos cristãos. Assim, os cristãos conquistam o castelo e os mouros se rendem. Os cristãos convertem os mouros e os dois exércitos se unem e fazem uma grande festa com jogos e brincadeiras. Regales do Paraitinga Regales do Paraitinga Bailado original de Portugal e difundido em todo o Brasil. Na região, somente São Luís do Paraitinga preserva a tradição. Em volta do masto, com fitas coloridas e ao som de música específica, tocada por uma bandinha, um grupo de meninas realizam um bailado. A coreografia tem que formar um trançado das fitas e depois, invertendo a dança, desfazer o trançado. A CIDADE NO BRASIL Acontece sempre à noite, em volta de uma fogueira. O jongo é uma dança mística que veio com os negros, com segredos guardados entre seus executores. Mesmo de forma velada, o jongo tem em si, eventualmente, a utilização de mandingas e feitiços. O jongeiro, antes de iniciar a dança, tem de pedir licença para o festeiro, para o santo padroeiro e para os outros jongeiros. Cachoeira! Viva o sol e viva a lua! Viva! Viva as estrelas! Viva! Viva os encarnados e desencarnados! Viva! Viva o dono desta festa! Viva! 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 No jongeiro, haviam casos de um participante derrubar o outro com macumba, com uso de mandingas e histórias de feitiços lançados contra a vida do músico, que dependia de truques de defesa, como virar a viola para baixo, para evitar o efeito da mandinga. Criança não podia chegar perto, tinha gente que era derrubada, dormia a noite inteira e só levantava no dia seguinte, quando se desatava o nodo derrubado. Viva! Manifestação vinda de Portugal e adotada pelos religiosos do Brasil. Um grupo de meninos e meninas, vestidos como pastores, saem pelas ruas, próximo ao Natal, anunciando o nascimento de Jesus. Depois de rezarem no presépio, o dono da casa sempre oferece um café ou doces, como forma de agradecimento. Na região, apenas duas cidades mantêm a tradição. Em São Luís do Paraitinga, o grupo é acompanhado por uma banda, com instrumento de sopro e com versos evocando o nascimento de Jesus. Na região, apenas duas cidades mantêm a tradição. na região, apenas duas cidades mantêm a tradição. Em Paraibuna, os versos são diferentes e acompanhados por violão, viola e pandeiro. Música O grupo vocal é formado normalmente por quatro vozes, como mestre, contramestre, contralto e tipe, podendo ser composta por até sete vozes. Os grupos, quando se encontravam, disputavam com o outro até que um cedesse. Quem ganhava o desafio, ganhava também o direito de organizar a Festa de Reis. A Folia de Reis, tradicionalmente, anda quase o ano inteiro pedindo prendas para a Festa Principal, que acontece dia 6 de janeiro. Nas visitas em que fazem para arrecadar prendas, os músicos ganham fitas coloridas para amarrar nos instrumentos. Na Festa Principal, a dança é feita em três artes. O primeiro arco ensina o anjo que vem anunciando o menino nascido em Belém. A Festa Principal, a dança é feita em três artes. O segundo arco ensina a mãe do menino nascido em Belém. Jesus, encontrando com os reis, que trouxeram a mirra, ouro e incenso. O terceiro arco ensina o momento em que a mãe de Jesus é a irmã. Avisada pelo anjo sobre o perigo provocado por Herodes, que decidiu matar todas as crianças em idade de Jesus. A Festa Principal, a dança é feita em preocupação. A Festa Principal, a Festa Principal, a Festa Equipe de Trabalho,옵貸, alas e ocasiones emripadas para amarrar nos instrumentos. A Festa Principal, a Festa Principal, a Festa Principal, a Festa Principal. Também conhecida pelo nome de Folia da Terra, gerada em Portugal, é uma cantoria que busca angariar prendas para a festa do divino, arrastando sempre um grande número de pessoas devotas do Espírito Santo. Em alguns casos, saíam em cavalos, levando os mantimentos, passando de bairro em bairro, marcando as prendas para a festa principal. Música Música A frente sempre vai à bandeira, onde são pendurados os pedidos e milagres ou lembrando graças alcançadas. Os cantores são divididos em quatro vozes, como mestre, contramestre, contralto e tiro. A festa começa com a preparação dos comes e bebes, pois a dança dura uma noite toda. Autorizada pela Igreja Católica, a dança acontece sempre na casa de um festeiro para pagar promessa. Convida os moradores locais e conta com a celebração de missa ou reza do terço. Tem leilão de prendas, jantar e, ao final, a dança. O santo é conhecido por zelar pela virtuosidade das mulheres e como padroeiro dos violeiros. O que motiva a festa é o pagamento de uma promessa, um agradecimento ou simplesmente a vontade de ver os amigos e manter viva esta tradição. O santo é conhecido por zelar pela virtuosidade das mulheres e como padroeiros. É o altar do santo, em que os dançantes, em fileiras separadas para homens e para mulheres, dançam dando voltas. Cada volta é um ciclo de cantos e agradecimento ao santo, que pode durar mais de uma hora cada. Entre as voltas acontece troca de violeiros, um café e uma parada para descanso. Com todas as voltas, a dança dura a noite toda, exigindo resistência física dos participantes. O mestre da dança guia os participantes para que saiam da roda, entrem novamente com momentos de batida de palmas e de pés. O mestre da dança guia os participantes para que saiam da roda, entrem novamente com momentos de batida de palmas e de pés. O mestre da dança guia os participantes para que saia da roda, entrem novamente com momentos de batida de palmas e de pés. Eu agradeço São Gonçalves Mas por esta porta que temos Esses meus irmãozinhos Juntos com nós fortes regras A respeito da cantoria O respeito da família Também dá conceder as mãos São Gonçalo é de vergonha Mas nesse nosso coração Nunca dançam de costas Para o altar de São Gonçalo Ao sair da dança Deve-se beijar o santo Ou as fitas que enfeitam o altar Demonstrando respeito No Calando Há o desafio entre os cantadores Acompanhado de outros músicos Eles criam, improvisam Desafiam-se entre si Puxando estrofes Segundo as rimas determinadas Pelas linhas do Calando Falou, colega, que eu agora vou falar Tô chegando aqui agora Eu não posso demorar Falou, colega, que eu não posso demorar O calor está demais Tá querendo é me matar Alô, menino Nunca vejo esse cantar Mas viro com o dentro do chão Mas deixa o cacete em manhã Alô, menino Deixa o cacete em manhã Mas raspa o sol de raizão Do que eu não deixo de nada O senhor brincando Deixa eu acabar de falar Nós comemos desse jeito Mas no modo que eu vou cantar O senhor brincando No modo que eu vou cantar No caça pra cabeça A carne da boca cair Aquele que não consegue responder As rimas do outro Ou repete um verso Será considerado perdedor Segue-se sempre uma sequência de rimas Que chamam de linhas Que definem as rimas Utilizadas para finalizar as frases Na linha S.A. As frases utilizarão como rimas As tônicas terminadas em A Na linha do Sentinela Tônicas terminadas em Ela Vou bater na cor de dia Até hoje eu não brinquei Eu vou brincar na cor de dia Vou brincar na cor de dia Se essa brinca Cobra morre Vai ter vida na roda Da munição Até hoje eu não brinquei Vou brincar na munição Vou brincar na munição Mas eu não tenho saudade Da viagem do sertão Na linha do Barandão Até hoje eu não brinquei Na linha do Barandão Na linha do Barandão A unha nasceu no dedo E o dedo nasceu na mão Na linha do Sentinela Até hoje eu não brinquei Na linha do Sentinela Na linha do Sentinela Eu saio da fina verde Dormi no pé de marmelo Dormi no pé de marmelo Eu também Dormi no braço desse A do Zé Na linha do Sentinela Os mais antigos Ainda tocam a harmônica De oito baixos Que eles têm um jeito próprio De chamar E o pessoal não falava tão bem Então falava Ah, tem uma monca Lá em casa tem uma monca Porque era essa aqui É É o canal É